Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Então, bora estudar biologia, ciências da natureza e suas tecnologias? Bom, eu me chamo Helenise Pereira, sou mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros. Estou vestindo a camiseta do programa de cor magenta. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco e um monitor. E as nossas intérpretes de Libras, professoras Suzana e Lucimeia. Partiu passar? Então, a nossa aula de hoje, aula número 16. Filho de peixe, peixinho é. Bom, aqui tem para vocês, minhas redes sociais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da aula, alguma sugestão, crítica, tudo bem-vindo. Bom, como as características passam de pai e mãe para filho ou filha? Apesar que às vezes parece que todinho a mãe ou todinho o pai. Mas as características passam, então, de mãe e pai para filho ou filha. Então, como que acontece isso? Através dos gametas. Bom, mas como se formam os gametas? Através da meiose. E a meiose que nós vamos estudar hoje. Beleza, pessoal? Se preparem. Bom, então, a meiose, ela é responsável pela reprodução, na reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela envolve a produção de gametas e a posterior fecundação. Certo? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos dois indivíduos representados pelo número e letra 2N. Que quer dizer que tem dois conjuntos, então, cromossômicos. Então, esses dois indivíduos aqui, através da meiose, vão produzir os gametas. Esses gametas produzidos têm metade do número de cromossomos. Esses gametas aqui, representados pela letra N, através da fecundação, vão gerar um indivíduo 2N. Certo? Um da mãe e outro do pai. Bom, o que seria, então, a meiose? É o processo de divisão celular que proporciona a redução do número de cromossomos. A metade. Isso é obtido pela ocorrência de uma duplicação do DNA e duas divisões celulares. Bom, a meiose tem algumas etapas, algumas etapas, algumas fases. E também subfases, tá? Então, temos a fase da intérfase. Depois começa, então, a meiose 1. A meiose 1, ela é subdividida em prófase 1. A prófase 1 tem algumas subdivisões também. Que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Depois da diacinese, vamos lá para a metáfase 1. Depois da metáfase 1, anáfase 1. Depois telófase 1. Depois tem a meiose 2, que está dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, aqui está uma representação da meiose, duas divisões celulares. A primeira divisão, formam-se duas células. Na segunda divisão, formam-se quatro células com a metade do número da célula mãe. A célula mãe vai gerar quatro células filhas com metade do seu número de cromossomos. Vamos falar um pouquinho sobre cada fase, tá, gente? Na prófase 1, que é subdividida pelas classes que eu falei para vocês. No leptóteno, o que acontece? Os cromossomos duplicados tornam-se visíveis. Então, aqui vocês podem ver a representação da imagem ao lado. No zigóteno, temos o pareamento de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes entre si. No paquíteno, temos os cromossomos homólogos totalmente já pareadinhos. E aqui, gente, é importante vocês lembrar que ocorre algo muito importante chamado crossing over. Ou também chamado de permuta. O que ocorre no crossing over? Ocorre a troca de material genético, de pedaços entre os cromossomos homólogos, trocam pedacinhos entre si, trocam genes. Então, aqui é bem importante que já vai começar uma variabilidade nas características, uma variabilidade genética nos seres vivos. Característica da reprodução sexuada. Depois temos diplóteno, que são os cromossomos homólogos que começam a se repelir, se afastar. As cromátides tornam-se completamente visíveis e os quiasmas tornam-se visíveis. Então, aqui é a representação dessa etapa. Na diacinese, os cromossomos continuam a se encurtar e espessar. O nucleolo e membrana nuclear desaparecem. Os microtúbulos ligam-se aos cinetocoros. Cinetocoros é uma estrutura que fica mais ou menos ali no centrômero do cromossomo, que vai auxiliar nessa ligação. Pronto. Próximo. Agora vamos partir para a próxima fase, que é a metáfase 1. O que é a metáfase 1? A montagem do fuso aí é completada, está completinha. Cada par de cromossomo alinha-se na placa metafásica do fuso. Então, olha aqui na imagem. Até então, os cromossomos se prepararam, se condensaram. Se misturaram também lá no crossing over. Aqui eles são alinhados na metade, mais ou menos na metade da célula. Lembrem assim, metáfase, metade. Então, na metáfase, eles são alinhados na metade da célula. Na anáfase 1, o que acontece? Os pares de cromossomos homólogos separam-se e migram para polos opostos, pessoal. E na telófase, os cromossomos, cada um com duas cromátides irmãs. Por isso que eles parecem um X, né? Na verdade, esses X são as cromátides irmãs unidas. Então, os cromossomos, eles completam a migração para os polos. E formam-se novas membranas nucleares. Eu vou fazer uma representação aqui agora para vocês. Como se fosse uma novela mexicana. Onde a Ana e o teló, ou os mais íntimos, podem chamar de tel. Então, a Ana e o tel vão tentar separar aqui os cromossomos. A Ana separa os cromossomos. As cromátides irmãs. E o telófase, para os mais íntimos, ele vai fechar, vai prender as cromátides irmãs para elas não se unirem de novo. Então, a Ana separa e o telófase acaba com a história. Prende eles em cada célula, já se formando duas. Aí ocorre a citocinese. A citocinese, ela vai formar já as duas células filhas. Aqui, o tel, na telófase 1, está se formando as duas. A citocinese completa e forma-se duas células filhas. Aí, os cromossomos, eles não se replicam antes da meiose 2. Como a Ana, a Anáfase e o tel, a telófase, não conseguiram separar ainda, ainda ficou... O tel 1, a primeira tentativa da Ana e do tel, separaram-se as cromátides irmãs. Mas ainda ficou o xizinho. Ainda ficaram unidos. Então, eles vão tentar, novamente, a segunda vez. Aí, nós temos a prófase 2. Onde os cromossomos condensam-se e movem-se para a placa metafásica. Então, aqui, os cromossomos vão se separar, porque vai ter uma nova tentativa de separação deles. Então, eles vão se preparar para essa fase. Então, essa fase de preparação se chama prófase 2. Na metáfase 2, lembra, metade. Os sinetocórios ligam-se às fibras do fuso. E os cromossomos, novamente, alinham-se na placa metafásica. Então, vão se alinhar na metade da célula. Então, metáfase se alinha na metade. Aí, vai chegar de novo a chata da Ana, na anáfase 2, para tentar separar as cromátides agora. Para tentar terminar o trabalho que ela tentou lá na fase 1, na meiose 1. Que não conseguiu. Ela só conseguiu separar as cromátides. Agora, os cromossomos. Agora, ela vai tentar separar as cromátides irmãs, gente. E ela vai conseguir. Então, na anáfase 2, as cromátides irmãs separam-se e movem-se para polos opostos. Além de se separar, elas vão migrar para polos opostos. Que injustiça isso, não é? Então, à medida que os cromossomos se separam. Olha aqui que triste. Agora, as cromátides irmãs se separando. Olha os fusos puxando as cromátides irmãs, terminando o trabalho de separação. Na verdade, quem termina o trabalho é o tel, na telófase 2. O tel, então, ele vai formar a membrana nuclear ao redor dos cromossomos. Então, ele vai terminar bem o trabalho. Além de se separar, ele vai prender as cromátides para elas não se unirem novamente. Coitadinhas. Então, quando elas estiverem lá, já, abraçadinhas, presas na membrana nuclear, elas vão se deselicoidar. Elas vão ficar tristes. E elas vão ficar assim, xoxinhas para baixo. Então, elas vão se desenrolando. Elas vão se desenrolar. Então, olhem na imagem. As cromátides irmãs, separadinhas, tristes. E aí, o nucleolo vai se reconstituindo, vai reaparecendo. E aí, o que acontece depois? Quando elas se separam totalmente, formando-se quatro células haploides. Quatro células N, solitárias. Certo? Conseguiu pegar, sim, gente, como a história da novela mexicana de separação? Acho que fica mais tranquilo, não é? Bom, aqui nós temos uma imagem, uma fotografia da imagem da meiose no microscópio. Então, é assim que aparece no microscópio. A prófase 1, a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e as quatro células filhas. Bom, qual é a diferença básica, então, entre a mitose e a meiose? Professora, você só falou em meiose até agora. Mas a gente ouve muito falar de mitose também. Gente, a mitose, ela acontece em células somáticas, células do corpo em geral. Quando ocorre um processo de crescimento, desenvolvimento, cicatrização. Então, quando as células precisam ser substituídas, ocorre a mitose. A meiose, ela ocorre em células gaméticas, em células sexuais. Que a função principal é a reprodução e perpetuação da espécie. Então, aqui, por exemplo, na meiose, nós vamos ver de outra forma agora. Então, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, dos cromossomos semelhantes. De novo, de outra forma. A prófase, então, os cromossomos vão se preparar, porque vai haver uma tentativa de separação. Na metáfase, eles vão se alinhar ao centro da célula. O fuso já aparece. A anáfase 1, a metáfase 1, a anáfase 1. Aqui, a Ana vai tentar e vai conseguir separar os cromossomos homólogos. Então, o Theo vai chegar e vai separar por inteiro os cromossomos homólogos. Ficou separadinhos aqui, uma célula aqui, uma célula aqui. Agora, a segunda tentativa, porque a Ana quer separar bem separado. A anáfase quer separar bem separado essa galera. Então, começa a prófase 2 e eles vão se preparar de novo, dessa vez mais forte. Então, os cromossomos homólogos, eles se preparam na prófase 2. A metáfase 2, eles vão estar aonde? Metáfase, metade. Vão se organizando na metade. Então, depois, a Ana vai chegar e vai separar as cromátides irmãs. Separando as cromátides irmãs. E aí, o Theo, na telófase 2, vai completar o trabalho, vai fechar o serviço. Prendendo elas dentro ali na célula. Formando-se quatro células haploides, quatro células N. Com metade do material genético, então, que começou lá a célula mãe. Então, aqui, mais para vocês observarem as diferenças da mitose para a meiose. Outra diferença é que na mitose, então, a célula mãe, ela vai se replicar. Depois, os cromossomos, eles vão se alinhar. E vai ser produzido duas células filhas, idênticas à célula mãe. Então, as células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos. Vão ser iguaizinhas, vão ser clones da mãe. E na meiose, não. Vai ocorrer aqui uma divisão e duas divisões. Então, aqui, a célula mãe e as células filhas vão ser quatro ao invés de duas. Com metade do material genético da célula mãe. Aqui, ocorrem células somáticas do corpo. E aqui, ocorrem células sexuais, gaméticas. Bom, é bem importante também, a gente falando nessa história, é bem importante prestarmos atenção na segregação independente. E a gente não pode deixar de falar na segunda lei de Mendel. Que é onde os fatores que são os alelos, para duas ou mais características do pai e da mãe, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas. E se combinam, gente. Podem acreditar que elas se combinam ao acaso. Então, assim que surgem as características novas. Cada filho pode ser bem parecido entre si, mas não são iguais. Tirando, claro, gêmeos idênticos. Mas, no caso de filhos ou filhas, eles são diferentes por causa dessa segregação independente. Sempre quando se formarem gametas, os alelos vão se combinar ao acaso. Gênes em diferentes cromossomos segregam independentemente. São autônomos nesse sentido. Aqui um exemplo. Então, a célula mãe. Aqui os cromossomos segregando independentemente. Aqui ficou dois cromossomos. Aqui ficou as cromátides azul, azul, vermelho, vermelho. Aqui foi separado por cor, para vocês poderem visualizar melhor esse exemplo. Então, aqui, ao invés de azul, azul, ficou azul, vermelho, azul, vermelho. Então, segregaram independentemente. Trocaram. E isso acontece ao acaso, gente. Além da segregação independente, ocorre também o crossing over, ou a permuta. Lá na fase do paquíteno, na prófase 1, que é a mistura do material genético, os cromossomos trocam partes, eles fazem trocas. E essas trocas também influenciam a variabilidade genética, aumentam a variabilidade, aumentam a diferença nos seres vivos. Então, gente, a meiose é fonte de variabilidade genética. Tanto na permuta, o crossing over, tanto na segregação independente dos cromossomos homólogos, lá na anáfase 1. E lembrando, não esqueçam, que em organismos com reprodução sexuada, é fundamental a formação de gametas com o número cromossômico reduzido. E que cada gameta deve receber um complemento do material genético para segurar a perpetuação da espécie. Tudo isso através da meiose. Então, se tiver uma questão lá do Enem, meio que pega ratão. Então, lembre-se desses itens fundamentais que você não vai se confundir. Antes de falar aqui a questão do Enem, vou dar só uma resumida, então, do que a gente viu hoje no ciclo de vida, então, dos seres vivos, das células dos seres vivos. Então, representando tudo isso, como é que fica? Um organismo adulto, então, 2N com dois pares de cromossomos, ele vai, através da meiose, formar gametas com metade do número de cromossomos. Esses gametas do pai, da mãe, ou macho e fêmea, vão se unir. Então, N mais N, do macho ou fêmea, da mãe e do pai, esses gametas vão se unir através do quê? Da fecundação. Então, esse N mais N, através da fecundação, vai formar um indivíduo 2N, lá no zigoto, está se formando o indivíduo, então, no zigoto, que já é 2N. Então, esse zigoto, ele vai ter que crescer, ele vai ter que desenvolver, então, ele vai crescer, desenvolver, através de mitoses. E a mitose vai gerar, então, um organismo adulto e vai começar o ciclo novamente. Então, esse é o ciclo de vida dos seres vivos, principalmente, então, dos seres humanos, no caso que a gente está falando aqui. Questão do Enem. Agora sim. Enem 2016. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. Até aqui foi informação. O incremento da variabilidade, presta atenção, na variabilidade, palavra-chave, ocorre em razão da permuta genética. Lembra que nós falamos da permuta genética, também chamado de crossing over? Então, é isso aí. Pega aí, fica a dica nas palavras-chave. a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não-irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na... Então, essa troca de segmentos, gente, no crossing over, na permuta, ele vai ser determinante para quê? Letra A. Produção de indivíduos mais férteis? Não está relacionado, gente. Na verdade, está mais aqui, vou pular, está mais para deixar em dúvida, aqui na B. Transmissão de novas características adquiridas. Essa troca de segmento é bem importante para a transmissão de novas características adquiridas, mas não é determinante. Então, isso aqui poderia confundir. Letra C. Recombinação genética na formação dos gametas? Então, será que essa troca de segmentos é determinante na recombinação para ter uma nova combinação de genes lá de cromossomos? De cromossomos lá na formação dos gametas? Isso aqui é uma boa pedida, não é? Formação dos gametas, troca de segmentos, muito boa pedida. Letra D. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes? mutações somáticas vão ocorrendo nas células somáticas também. Então, não é as células gaméticas na meiose. E. Variação do número de cromossomos característico da espécie. Então, a E também não tem nada a ver, foge totalmente do assunto. Então, qual que vocês escolhem? Letra B ou letra C? Ou letra A? Letra D? Ou a E? Vai que gostou da E. Bom, gente, mesmo que vocês tenham gostado de outra, a resposta certa é a C, tá? Recombinação genética na formação dos gametas. Bom, então a aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, pode me chamar lá nas redes sociais e partiu passar. Beijão, forte abraço. Tchau. Tchau.